Olha, fica tranquila que, pelo que eu tô vendo aqui, não é pneumonia, não é câncer, não é nada disso não, tá? Ai, graças a Deus. Mas, mesmo assim, estranho, né? O que o doutor acha que pode ser, então? Se me permite um palpite é... é inveja. Qual? Inveja, cobiça, olho gordo, mal-olhado, tudo aqui, ó. O doutor diz isso baseado em quê? No seu Instagram. No meu Instagram? Presta aqui, por favor. Olha só. É aqui, querida. Foto em Fernando de Noronha. O país tá quebrado. Não brinca com essas coisas, não. Eu ganhei a viagem no concurso. Mas a gente tá em março, né? Concurso em março já é difícil de acontecer. Março tem nem feriado, tem ninguém viajando. Aí o pessoal fica naquela, né? Bom, não foi por mal, então, né? Mas é que você tem, olha aqui, 3 mil seguidores. Mas se 10% dessa gente já ficar ali te lançando uma cobiça, uma inveja, uma coisa ruim ali, já é uma carga de negatividade. 300 pessoas, você tem sorte de estar vivo. Isso mata? Steve Jobs, você acha que morreu de quê, ó? Isso aqui, ó, se alastrando nas suas costas, você acha que é o quê isso aqui? Ai, meu Deus. Isso aqui é puro encosto, espírito obsessor. Isso é coisa de vizinha gorda e estagiário. E o doutor vai me receitar o quê pra isso? Bom, eu vou te receitar aqui pra você dar uma embarangada, tá? Tira uma foto de baixo pra cima, força assim o queixo pra baixo pra tentar fazer uma papada dupla, se der tripla vai ser show. Procura uma parede de chapisco, aquela bem casa de fodido mesmo, fica na frente da parede ali. Coloca um parente velho, um bicho doente no fundo e um pote de margarina largado, três dias no cantinho, assim, como quem não quer nada. Funciona com a beleza. Se persistirem os sintomas, aí você posta uma foto com uma cara de cu e escreve assim, passei no concurso do estado do Rio, só vou receber daqui a um ano. Só que nada disso é verdade, né? Ô, meu amor, essa felicidade toda aqui em Fernando de Noronha, isso aqui é verdade? É verdade, foi uma viagem incrível. Ah, foi. CVC, três filhos, marido gordo, olha... É, mas... Hum... A água é transparente mesmo, né? Olha isso, céu limpo, tava fazendo aquela temperatura amena. Não conheço o Fernando de Noronha, queria tanto... Posso pegar de volta aqui mesmo? Tinha lagosta? Aí, depois, se nada der certo, você coloca assim, engravidei... do meu quarto filho. Glória a Deus. Põe aquela mãozinha rezandinha aqui assim. Coloca aquele escudinho... do Vasco. Ô... Respeito... Voltou. Eu fiz isso muito com a Fanny, com a Suzy Rigo, com o Felipe Dilon e com aquele menino Paulo Vilhena. E aí